Eu sempre lembro de um caso, de uma aluna que eu tive, que ela até falava bem francês, mas tinha uma palavra que ela não queria falar de jeito nenhum, porque ela é uma pessoa muito perfeccionista e o perfeccionismo pode ser muito problemático para alguns. Por que ele pode ser problemático? Porque quando eu sou muito perfeccionista, eu tendo a esperar fazer aquela coisa perfeita, falar perfeito, por exemplo, para conseguir tentar falar. Ou então eu fujo das situações em que eu vou precisar usar aquela palavra, no caso específico de palavras. Só que isso é péssimo para o aprendizado de um idioma, porque você precisa falar mais. Quais são então essas estratégias que a gente precisa usar? Bom, primeiro é, o que eu faço, o que eu deveria fazer quando eu acho uma palavra difícil? Quando você vê uma palavra difícil, primeiro, obviamente, como eu estava falando, é não fugir de pronunciá-la. Porque quanto mais você a disser, quanto mais você pronunciar essa palavra, mais fácil ela vai ficar. E eu sei que isso pode parecer muito óbvio. Ai, nossa, que aula besta, ela está falando uma coisa muito óbvia. Mas a maioria de vocês, quando encontram uma palavra difícil, pensam que eu não vou usar essa palavra quando eu falo. Eu não quero usar essa palavra. Que outra palavra eu poderia usar para não usar essa que eu acho difícil? E essa é uma atitude, uma estratégia completamente errada. Porque se você faz isso, você justamente nunca vai melhorar naquela pronúncia. E sim, quando a gente aprende um idioma estrangeiro, a gente vai encontrar pontos que existem na nossa língua. E a gente precisa se habituar ao fato de que quanto mais eu treinar esses sons, mais naturais eles vão saindo aos poucos, tá bom? Depois a gente também tem que entender o que causa essa dificuldade. Quando você vê aquela palavra, por que você trava? Por que você pensa que você não vai conseguir falar? Você precisa aprender a respirar e articular bem. Por que eu pus esse ponto aqui? Porque quando a gente está aprendendo um idioma estrangeiro e a gente encontra uma palavra que é difícil para a gente, a tendência é que a gente queira se livrar daquela palavra. E por isso a gente tenta falar ela o mais rápido possível. E a gente não respira. E aí você tensiona o corpo. E nessa tensão do seu corpo, você de fato não vai conseguir pronunciar aquilo bem. Porque a gente precisa para conseguir produzir sons que nós não estamos habituados. Quando a gente fica com muito medo, aquela sensação do socorro, eu não vou conseguir falar isso. O que acontece é que eu tendo a tensionar a minha musculatura e a não respirar direito. E isso faz com que a tensão aumente, o nível de cortisol vai lá para cima, né? Você começa a produzir os hormônios do estresse e você não consegue pronunciar, você não consegue se abrir a algo novo. Agora, a gente precisa também entender que existem algumas estratégias de associações e com essas estratégias de associação, você consegue deixar o caminho mais fácil. Você consegue se preparar melhor para dizer essas palavras. Eu fiz aqui um levantamento de sete palavras que eu costumo ver que vocês têm dificuldade de pronunciar. E a primeira palavra é o que eu recebo praticamente todos os dias, que é a palavra prendre. Vamos lá. Quais são as estratégias que eu preciso usar para conseguir começar a pronunciar palavras difíceis? Primeiro, eu entender o que eu estou dizendo. Se você não entende o que você está dizendo, vai ficar difícil você pronunciar. Você não vai conseguir se sentir à vontade. Parece óbvio. Mas se eu falo para você, por exemplo, assim, ó. Consegue falar isso aí? Então, ó. Se você consegue falar astrena kham, eu inventei essa palavra. Então, esse é um ponto importante. Se você não sabe o que significa, fica mais difícil de você pronunciar. Então, quando você está falando de um idioma que você está aprendendo, é sempre legal que você parta desse ponto, obviamente, entender o que você está dizendo. Uma vez que eu entendi o que eu estou dizendo, eu preciso entender qual é a dificuldade da palavra. Qual é a dificuldade daquela palavra, daquela frase? Quais são os sons ou a junção de letras que me parece que vai ser difícil de eu pronunciar aquela palavra? Cara, isso vale para qualquer nível. Você que está começando do zero, é essencial que você já comece sabendo disso. Mas se você já está no nível intermediário, no nível avançado de francês, você já consegue manter uma conversa, vira e mexe aparece alguma palavra com a qual você trava, com a qual você não se sente tão à vontade. Então, você aplica isso aqui. Isso aqui vai te dar muito mais segurança para falar. Por exemplo, na palavra tendre. A dificuldade são três pontinhos de dificuldade. A palavra é curtinha, mas tem três questões aqui para a gente ver. Duas delas são muito parecidas. É o R do francês com outra consoante. O fato de que eu tenha uma consoante e um R. Uma consoante e um R. Por quê? Porque quando eu faço o R do francês, eu preciso fazer a base da minha língua, aquela parte lá atrás da minha língua, vibrar lá atrás, na garganta. Como se eu estivesse fazendo um gargarejo. E quando eu faço o P e o D, o som é bem frontal. Fala aí, fala assim. Você vai perceber que para você fazer esse som, o que você faz é juntar o seu lábio de cima com o lábio de baixo. Para o D, eu não faço com o lábio, mas eu faço com a língua. Então, são dois sons que são bem frontais. A dificuldade, portanto, é eu fazer com que esse som frontal grude com um som bem lá atrás. Porque esse é um tipo de movimento, a gente vai chamar assim, que não existe em português. Em português, a gente não passa de um som frontal para um som lá atrás. Aliás, a gente usa muito poucos os sons lá atrás. Tá bom? Então, essa é a dificuldade. E aí, temos uma outra dificuldade no meio, que é entre esses dois sons, entre o P e o D, a gente tem um som nasal que não existe em português, que é o som ON. Sim, ele é parecido com o A com T, mas não é exatamente igual. É o som que eu chamo de batata quente. O que eu estou fazendo aqui? Então, primeiro, eu estou desmistificando quais são as dificuldades que nós temos. Isso é usar o francês ativo, tá? Aplicar o método do francês ativo. Então, a gente primeiro entende a dificuldade. Então, duas consoas em seguida, sendo que uma é o R. E o som do ON. Então, o som do ON, eu estou usando associação. O que seria essa associação? Eu uso uma situação que todos nós já vivemos para lembrar o que eu preciso fazer para produzir esse som. E aí, é a mesma coisa que eu fiz quando eu falei do gargarejo. Eu falei, ah, ah, como se fosse um gargarejo. Você tem uma imagem na sua cabeça, uma experiência na sua vida do que seria fazer gargarejo. Então, você usa essa experiência, você usa essa imagem para buscar como produzir aquele som. O ON, que eu estou chamando de batata quente, é a mesma coisa. Eu vou pegar o som. Eu vou imaginar que eu coloquei uma batatinha quente na boca e que eu não quero queimar a minha boca. Eu não quero queimar o céu da boca. Então, o que você faz quando você está com alguma coisa muito quente na boca? Em geral, você faz assim. É essa abertura de boca que eu preciso que você faça para conseguir produzir o som ON, ON. Então, vamos lá. Agora, a gente vai desmistificar. Você vai sim, como o Bipi falou, fazer uma mini pausa. Se você tem, num primeiro momento, dificuldade de fazer P e R e D e R seguidos, o que a gente vai fazer é produzir uma micropausa, uma nanopausa, entre esses dois sons. Porque você tem a capacidade de fazer P, 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 P. O som do P, ele sai, normalmente. E o som do R, você já entendeu que ele é lá atrás. R, R. Talvez você tenha que pensar um pouco para produzir esse som. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. P, R, N, D, R. P, R, N, D, R. P, R, N. Você está fazendo comigo? A ideia é que você repita aqui comigo. Ah, Elisa, mas eu estou no trabalho. Cara, repete baixinho. Ninguém vai perceber. Você faz assim. E se alguém te perguntar o que é que você está fazendo, você fala, ah, estou treinando aqui uma palavra. Pronto, acabou. A pessoa vai achar você estranho, mas está tudo certo. Você vai falar francês e a pessoa, não. Então, P, R, N, D, R. P, R, N, D, R. P, R, N, D, R. Você vai repetir isso várias vezes. E à medida que você for repetindo, você vai encurtando, diminuindo esse tempo que você colocou entre as consoantes. E aí, ao acelerar, estou vendo que tem bastante gente repetindo, super, essas pessoas são pessoas que estão comprometidas, comprometidas realmente. Ao acelerar aos poucos esse som, você vai conseguir encontrar a palavra entre aspas certa. Certa porque é como a gente diz quem fala francês como pronunciaria. P, R, N, D, R. Então, você vai encurtar. P, R, N, D, R. P, R, N, D, R. P, R, N, P, R, N, P, R, N, D, R. P, R, N, D, R. O segundo, R, N, R, N, R, N, R, N, R. A segunda variante aqui do R que aparece. Ele vai encurtar. E aí